Qual é o nome do recurso utilizado para criar uma nova área de trabalho virtual no Windows 10? Letra A, explorador de tarefas. Letra B, visão de tarefas. Letra C, criador de tarefas. Letra D, notificação de tarefas. E a letra E, gerenciador de tarefas. E aí, pessoal, para criar uma nova área de trabalho virtual no Windows 10, qual desses recursos nós vamos usar? Vem comigo, então, e acompanha passo a passo. Quando a gente fala sobre o Windows 10, vocês vão perceber que aqui, na barra de tarefas, que é essa barra na parte inferior, existe esse botão que eu estou mostrando para vocês aqui. Esse botão nós chamamos de visão de tarefas. E a função desse botão é possibilitar a criação de novas áreas de trabalho virtuais dentro desse computador. E aí nós podemos trabalhar com várias áreas de trabalho, onde a gente pode colocar várias janelas em cada uma dessas áreas de trabalho. Observa na prática. Quando a gente clica ali, então, no botão chamado visão de tarefas, ele vai mostrar agora, aqui em cima, área de trabalho 1, área de trabalho 2, e ainda me mostra aqui nova área de trabalho. Quer dizer, nós podemos ficar criando mais áreas de trabalhos virtuais, e cada área de trabalho pode ter as suas próprias janelas. E aí, quando eu quero trabalhar com algumas janelas, eu clico na área de trabalho 1. Quando eu quero trabalhar com outras janelas, eu clico na área de trabalho 2, que tem um grupo de janelas da área de trabalho 2, que, de repente, são diferentes do grupo de janelas que eu deixei na área de trabalho 1. Então, visão de tarefas é o recurso que nos permite, não só criar novas áreas de trabalho virtuais, mas também alternar a atividade entre estas áreas de trabalho. E é bem fácil acessar esse recurso, né, pessoal? Se vocês observarem aqui, a área de trabalho do Windows 10 está aqui. Na parte inferior, nós temos essa barra de tarefas, e aí aparece esse símbolo que eu mostrei para vocês aqui, que a gente clica, basta clicar nesse símbolo que automaticamente aparece esse recurso chamado visão de tarefas. Um recurso dos mais importantes aí e inovadores dentro do Windows 10. Beleza, pessoal? Então, agora podemos dar a resposta. Qual o nome do recurso utilizado para criar uma nova área de trabalho virtual no Windows 10? A resposta, então, tem que ser a nossa letra B, de Brasil, visão de tarefas. Aqui, tinham alguns outros itens que até existem, mas não eram a resposta correta. Por exemplo, aqui embaixo aparece na letra E, gerenciador de tarefas. O gerenciador de tarefas existe, e ele é um recurso que permite o usuário visualizar as tarefas que estão em execução, os programas, os aplicativos que estão em execução, os processos que estão em execução, até mesmo em segundo plano. E se ele desejar fazer com que algum desses aplicativos, dessas janelas, que esteja, de repente, apresentando um estado de travamento, de bloqueio, seja fechado, basta acessar o gerenciador de tarefas e pedir para finalizar aquela tarefa, e o Windows força a finalização daquela tarefa, ele acaba fechando a janela, fechando o aplicativo. E isso pode devolver um bom estado de funcionamento ao sistema quando o sistema apresenta estados de travamento. Uma das outras funções do gerenciador de tarefas é permitir analisar o desempenho do computador em relação ao uso da CPU, em relação ao uso das memórias. Isso também pode ser feito pelo gerenciador de tarefas. Mas não era a resposta da questão. A resposta da questão era para criar uma nova área de trabalho virtual, e aí a resposta é visão de tarefas B de Brasil, o gabarito dessa questão. Certo, pessoal? A resposta é visão de tarefas B de Brasil.